Tome muito cuidado porque você pode estar sendo enganado sem perceber. E o meu papel aqui nesse vídeo é justamente alertar você contra umas pregações que têm surgido nos nossos dias dos chamados pregadores coaches. São os pregadores do bem-estar, da prosperidade, do sucesso, da autoestima. Estão muito em alta hoje, com toda certeza são as pregações mais visualizadas de todo o YouTube, mas o que essa multidão de pessoas que os acompanham não sabem é que eles estão sendo enganados por um falso evangelho sem fundamento bíblico. Então preste atenção nesse vídeo aqui porque eu vou te mostrar pelo menos três formas que estes pregadores coaches estão enganando multidões nos dias de hoje. E em primeiro lugar, eles estão enganando através de suas pregações porque eles estão colocando sucesso no lugar da cruz. A pregação hoje dos pregadores coaches trata sobre sucesso, sucesso emocional, sucesso financeiro, sucesso profissional, sucesso em todas as áreas da vida. Mas algo que você não encontra na mensagem deles é o sucesso da cruz de Cristo em ter perdoado os nossos pecados e ter nos livrado da ira de Deus. Isso você não vai encontrar na mensagem dos coaches. Na verdade, a mensagem deles é uma mensagem onde eles fazem de tudo para não desagradar e não ofender os ouvintes. Falar de pecado? Falar do meu pecado que causou a morte do Filho de Deus? Não! Isso não dá ibope. Isso não traz sucesso para a minha mensagem. Então eu vou tratar de assuntos terrenos. Eu vou tratar de necessidades humanas. Eu vou extrair lágrimas falando a respeito de traições, falando a respeito de frustrações sentimentais que as pessoas estão falando, menos da cruz de Cristo. Porque a cruz de Cristo não é um assunto popular nas pregações dos dias de hoje. As pessoas não vão querer escutar pregações que tratam sobre a cruz. Engraçado que o saudoso Billy Graham, em suas mensagens que arrebanhava multidões que nenhum dos pregadores coaches conseguiu arrebanhar nos dias de hoje, tratava sobre cruz, tratava sobre o evangelho, tratava sobre o pecado e tratava sobre a graça. Será que Billy Graham estava errado em pregar a respeito destes assuntos? Então cuidado, porque esses falsos pregadores te levam a pensar no evangelho apenas como um evangelho preocupado no sucesso humano. Apenas como um evangelho preocupado com o seu sucesso financeiro, com o seu aqui e agora e não com a sua eternidade. Então eu recomendo você, troque de pregadores. Pare de ouvir esse tipo de mensagem e comece a ouvir pregadores bíblicos, porque eles além de servir de paradigma para você que deseja e sonha em pregar a palavra de Deus, você ainda será abençoado por suas mensagens. Em segundo lugar, uma segunda forma em que os pregadores coaches estão enganando multidões nos dias de hoje é através da seguinte pregação. Bem-estar no lugar de arrependimento. É isso mesmo, você não ouviu errado. O vetor do ministério dos pregadores coaches não é levar as pessoas ao arrependimento, a se arrependerem dos seus pecados, das suas mentiras, dos seus adultérios. Não é levar as pessoas a se arrependerem das suas fornicações, das suas imundícias. O vetor, o que leva esses pregadores a ministrarem a palavra, o que eles chamam de evangelho, é o bem-estar dos ouvintes. Então eles pregam para fazer as pessoas se sentirem bem, extravasarem suas emoções, chorarem, sabe, lembrando-se de histórias do passado e se sentirem confortáveis na sua vida. Os pregadores coaches não estão interessados em levar pessoas a mudança de vida, que é o que o evangelho faz com alguém. O evangelho ele confronta, o evangelho ele bate no ego do ser humano para o levar a uma transformação pela graça de Deus, a abandonar os seus pecados e se converterem a Deus e levarem uma vida de obediência. Mas os pregadores coaches, você nunca vai ouvir na pregação deles a palavra arrependimento. Eu desafio você a encontrar, pegar esses pregadores coaches famosos aí, ouvir uma mensagem deles e você procurar a palavra arrependimento. Ou compre o livro deles, que são best-sellers aí hoje nas livrarias, e tente encontrar alguma palavra relacionada a arrependimento dos pecados. E você não vai encontrar. Porque eles não falam desse assunto porque é um assunto confrontador. É chamar os leitores de pecadores. É chamar os ouvintes de pecadores. É dizer que os ouvintes deles, muitos dos que os ouvem, estão afastados de Deus e vão perecer eternamente se não se arrependerem. Mas isso é impopular. Então eu não vou tocar nesse assunto porque eu posso perder audiência, posso perder leitores, posso perder visualizações nas minhas pregações. Mas o evangelho bíblico, o evangelho de Jesus Cristo, é o evangelho onde Jesus disse assim, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. É o evangelho pregado por Pedro, quando os ouvintes de Pedro, lá no dia de Pentecostes, perguntaram a ele, varões, o que faremos diante dessa mensagem? E Pedro fala pra eles assim, arrependam-se e cada um de vós seja batizado para perdão do pecado de vocês. É o evangelho pregado por Paulo, lá em Atos 17, quando Paulo fala assim, Deus chama a todos, em todo lugar, ao arrependimento. É esse evangelho que a igreja deve pregar. É esse evangelho que você, como um pregador iniciante, ou alguém que sonha em pregar a palavra de Deus, é esse evangelho que você deve se comprometer a pregar. O evangelho que confronta, o evangelho que cura, mas que chama a todos ao arrependimento das suas culpas e também à reconciliação com o próprio Deus. Mas você nunca vai encontrar esse tipo de versículo, você nunca vai encontrar esse tipo de menção ao arrependimento nos pregadores coaches dos dias de hoje. É por isso que muitos estão sendo enganados pensando que o evangelho é o evangelho de bem-estar e não do arrependimento. E em terceiro lugar, eu aprendo a ouvir pregações desses pregadores coaches que eles estão enganando muita gente incauta, que não lê a Bíblia, que não tem compromisso com Deus. Eles estão enganando muita gente da seguinte forma, colocando a vida terrena no lugar da vida celestial. É isso mesmo, você não ouviu errado. Quando você escuta pregações de pregadores coaches, a ênfase deles é a vida no aqui e agora. Como eu disse um pouco atrás, é o sucesso financeiro, o sucesso profissional, a realização dos sonhos, sabe o bem-estar em todas as áreas da vida. É isso que eles vão pregar. Eles vão pregar uma mensagem que vai prender você a este mundo. Claro que eu não estou dizendo que nós não devemos buscar a realização dos nossos sonhos, nós não devemos buscar uma condição financeira melhor. Eu não estou dizendo isso, tá? Que você não deve correr atrás dos seus objetivos e metas. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo para você é que você deve ter em mente a eternidade, que a qualquer momento a trombeta do arrebatamento vai soar, vai se fazer ouvir, e a igreja vai ser arrebatada deste mundo para uma vida celestial e superlativa. E o que os pregadores coaches não mencionam é justamente isso, que a nossa vida não é apenas aqui. Se não me falha a memória, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 19, diz para nós o seguinte, que se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então quem acha que tudo que Deus tem para nós se resume a esta vida, essa pessoa é a mais digna de pena, a mais digna de dó de todos os seres humanos. Deus tem muito mais para nós lá na glória, na vida celestial, do que aqui nesta vida. É por isso que Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 2, que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração humano, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você é alguém que tem aguardado essa vida celestial? Você é alguém que tem esperado de Deus essa vida superlativa? Então, por favor, vai aqui nos comentários e escreva aí para mim, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Escreva aí, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Para eu saber que você também está na expectativa do arrebatamento e sabe que Deus tem muito mais para você lá em cima do que aqui neste mundo. Ok? Escreve aí nos comentários e interage comigo. Então, preste atenção aqui, você precisa tomar cuidado com esses pregadores coaches, porque eles podem levar você a ter uma visão apenas terrena da vida cristã, e nós devemos lembrar sempre do que Paulo diz em Filipenses capítulo 3, versículo 21, a nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Ele vai transformar o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, que tem de sujeitar a si todas as coisas. Então, Paulo está dizendo, a nossa cidadania, a nossa pátria, não é aqui. É lá em cima, é lá na glória, que somos apenas peregrinos e forasteiros, e não devemos colocar o nosso coração aqui. Mas os pregadores coaches estão enganando muita gente ao levá-las a pensar de que tudo que Deus tem para elas se resume apenas a esta vida. Então, tome muito cuidado, e se você quer se diferenciar, ok, desses pregadores coaches e de muitos pregadores por aí afora, que pregam o Evangelho que não é o Evangelho bíblico, eu te convido a conhecer o meu treinamento, Seja um Pregador Treinando Vocacionados. Um treinamento onde lá dentro eu vou te ensinar não apenas a elaborar sermões, mas sermões bíblicos e comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Quer aprender a pregar a Palavra de Deus? O seu sonho é ser um pregador aprovado pelo Senhor? Então, por favor, vai aqui abaixo na descrição, e também no primeiro comentário fixado, vai estar escrito assim, Venha estudar comigo. E vai ter um link ali. Clica nesse link, me chama lá no WhatsApp, e lá no WhatsApp eu vou te passar as informações do meu treinamento, junto com o valor da inscrição e o link para você efetuar sua matrícula agora mesmo, tá? E para você que está aqui comigo, você já tem 70% de desconto, só por estar aqui neste vídeo. Aprenda a pregar a Palavra de Deus, nós precisamos de pregadores comprometidos com o Evangelho para combater essas falsas pregações. E para você que chegou até aqui, estou deixando esse vídeo aqui, ó, para abençoar a sua vida e continuar capacitando você para ser um pregador. Deus abençoe você, até a próxima. Tchau.